olá galera tudo bem eu sou Gustavo e hoje vamos reagir a fizemos espetacular Homem-Aranha 3 filme completo como deveria ser então o vídeo é bem longo aí foi uma sugestão do Toshi então já pega a agulha ficou aqui para oi faltou mesmo né o 3 aí desse filme columbia edição muito brava né o espetacular Homem-Aranha 3 começa com o Peter do Andrew Garfield trabalhando em uma cafeteria durante o inverno logo depois de no way home visualmente a paleta de cores seria algo parecido com a de um brilho eterno de uma mente sem lembranças algo esbranquiçado preenchido por tons de azul com neve mas não aquela para dar clima natalino e sim aquela para dar a sensação de que falta alguma coisa a sensação de solidão mas uma solidão que talvez possa ser vencida a sensação de frio mas um frio que pode se tornar aconchegante com as pessoas corretas o que é basicamente o tema do nosso filme vemos que Peter serve os clientes na cafeteria com o maior amor do mundo tentando desenhar figuras nos seus caputinos todas as ações do Peter refletem que depois de no e-home o lado sentimental dele voltou e ele tá carente ele não quer ficar sozinho e tá involuntariamente valorizando cada segundo que ele pode passar com outras pessoas depois de ficar a tanto tempo sozinho como Homem-Aranha logo em seguida a porta da cafeteria bate aparece uma outra cliente dessa vez uma mulher linda quase um anjo de cabelos ruivos obviamente é a Mary Jane mas a gente não vai soltar o nome dela ainda ela tem uma tatuagem na sua mão é uma flor o Peter percebe a tatu e a desenha no caputino dela ela fica feliz que ele tenha notado Peter diz meio sem jeito que é uma tatuagem bonita MJ agradece e diz que era uma flor de lótus que ela fez quando se mudou para Nova York há alguns anos uma flor que representa as segundas chances sim meu amigo é por isso que aquele filme Spider-Man Lotus tem esse nome Lotus é uma flor que cresce do lodo e representa o símbolo do renascimento renascimento que é também um dos temas abordados aqui vamos pegar um aranha disse ter ficado raivoso mas atrevido e ter parado de segurar seus socos desistindo da vida de Peter Parker e agora vamos dar uma segunda chance para ele uma segunda chance de mudar tudo eles têm um pequeno diálogo daqueles desconfortáveis mais fofinhos de pessoas conhecendo tipo Peter com a Gwen lá no primeiro filme MJ agradece pelo café e vai embora a cena escurece e começamos a ouvir fortes tambores e vamos um local completamente longe de Nova York mais especificamente a África primeiro vemos um pôr do sol e uma grande árvore ao lado de uma lança à medida que a câmera desce vemos um homem gigante forte sem camisa com cavanhaque meditando é Craven o caçador ai mas eu queria o Venom a Spider-Man o merdanha calma o meu anjinho de porcelana me dá uma chance desenvolver isso aqui e depois me xinga nos comentários tá bom ele continua centrado meditando enquanto a gente vê alguns flashbacks dele aproveitando a vida com sua mulher Calypso feliz livre até que finalmente abre os olhos mas a gente não vê uma expressão de felicidade tá mais por uma de descontentamento tédio um leão salta de trás dele Craven derruba o animal sem qualquer esforço depois outro salta em sequência e ele também o imobiliza facilmente quando a adrenalina passa tristeza em seu olhar volta ele simplesmente levanta e continua andando pelo mato em direção à sua casa ainda entediado e vazio e aí descobrimos que ele tava sentado no túmulo da sua ex-mulher Calypso Craven caminha e se senta em uma poltrona ele pega o rifle ao lado e começa a limpá-lo lentamente depois de algum tempo Craven começa a encarar o rifle e aponta o mesmo para sua cabeça ele desliza a mão pela arma até o gatilho lentamente e fecha os olhos ouvimos os seus batimentos os batimentos do seu coração acelerando ele começa a respirar fundo seu dedo trava no gatilho quando seu telefone toca ele abre os olhos coloca a arma no chão e atende logo depois disso a gente corta uma coisa para o Peter entrando na casa da tia May ele abre a porta e vemos a tia May sentada em um sofá porém ela tá careca já já eu explico Peter diz para sua tia que ela tá linda a mulher mais bonita que ele já viu na vida May dá uma risada e agradece ela sente um pouco de tontura e Peter pergunta se tá tudo bem ela diz que sim que são efeitos colaterais da quimioterapia pois é depois disso ele pega a embalagem e a tia que trouxe entrega um pouco de cappuccino para tia May ela vê o desenho em cima do cappuccino e pergunta o que é Peter diz que é uma dúzia de ovos e os dois começam a rir e cortamos a cena para o Homem-Aranha do Angel se balançando lentamente tipo Toben no Homem-Aranha 2 aproveitando a cidade meio que tomando o seu tempo quando ele passa perto de um banco e escuta o alarme tocando tem um assalto a banco vários bandidos mantendo pessoas como reféns todos armados e mascarados o Homem-Aranha entra em ação bate nos bandidos durante a sequência ele percebe que a ruiva da cafeteria tá lá e repetidamente durante a briga ela é pega com o refém nesse momento o Homem-Aranha acaba perdendo controle o sangue ferve os traumas voltam ele fica nervoso e manda o cara soltar ela o bandido manda ele se afastar o aranha acaba ficando mais nervoso e claramente sofrendo de PTSD o famoso estresse pós-traumático o Homem-Aranha então avança com tudo no meliante chutando o homem no ombro e o atirando contra uma parede os bandidos restantes tentam reagir e na pura adrenalina Peter derruba todo de forma brutal em questão de segundos adrenalina reduz ele fica super preocupado com refém pergunta se ela tá bem e tenta confortar ela da melhor forma possível ele se levanta e nota todo mundo ainda muito assustado bandido sem alguns dentes com nariz quebrado e olho fechado por inchaço ele tinha machucado todos e aquilo era sua culpa a cena corta e vemos a polícia e ambulância levando os bandidos para um hospital onde ficamos sabendo que alguns fraturaram a clavícula e provavelmente devem perder o movimento daquela parte do corpo vemos o Homem-Aranha observando a distância preocupado com eles se culpando ele arranca a máscara com força e não entende o que tá acontecendo como ele pode permitir aquela escuridão mais uma vez tomar conta na próxima cena vemos uma gravação do Homem-Aranha durante a época após a morte da Gwen onde ele tinha assumido um traje vermelho e preto parecido com o do Homem-Aranha superior dos quadrinhos uma época mais sombria violenta logo depois a gravação troca para algo mais recente o confronto com os bandidos do banco a gravação é pausada e retrocede para o momento que o Homem-Aranha perde o controle e manda os bandidos para UTI depois é retrocedida de novo e de novo Craven tá assistindo ele vê o Homem-Aranha descendo o sarrafo nos bandidos e parece fissurado analisando cada movimento sua expressão facial de desinteressado muda completamente ele estava diante de uma mudança de vida ele ainda tá no telefone dizendo sim sim eu tô vendo e começa a analisar milimetricamente os movimentos do herói comparando ele com vários dos animais que já tinha enfrentado estudando aranhas em sua casa ele finalmente chega a conclusão de que o Homem-Aranha é uma presa digna e diz que aceitará o serviço do outro lado da linha vemos um homem sem rosto com roupa de prisioneiro é o camaleão vemos então atrás dele Harry Osborn que tá todo doente tossindo cronicamente com dificuldade para respirar é ainda com muita dificuldade pergunta para o camaleão se ele acha que vai dar certo ele afirma que sim Craven é o melhor lutador que já conheceu diz que ele já derrotou até rinocerontes com suas próprias mãos já contratou rinocerontes para lutar contra o Homem-Aranha e ele deu conta mas o camaleão insiste que Craven é diferente ele tem honra princípios vontade e nada a perder e que ele vai conseguir o que Harry quer desde que ele pague bem afirma que tá tranquilo ele tem dinheiro e vai pagar camaleão então se levanta e sua cabeça completamente branca assume a forma de um rosto humano especificamente o homem de chapéu que sempre apareceu nos filmes do espetacular Homem-Aranha sim era ele esse tempo todo resolvemos outro problema da franquia depois disso mostramos o dia seguinte na cafeteria MJ volta lá para tomar um outro caputino olha para todos os lados e percebe que Peter não tá lá trabalhando ela pergunta sobre para outra ter dente de cabelo castanho e uma balconista interrompe dizendo que ele ligou e que tava doente cortamos para tia May na quimioterapia com agulhas injetadas em seu corpo ficando tonta pegando o celular e tentando mandar mensagem para o Peter perguntando se ele quer ir na casa dela para jantar porém os dedos dela começam a tremular excessivamente e ela não consegue terminar de escrever então ela guarda o celular é um homem ao lado dela Nathan também fazendo quimioterapia ele diz que com o tempo a tremedeira vai passando May diz Deus te ouça e Nathan se oferece para terminar a mensagem que ela tava mandando para o Peter ela pensa um pouco e depois entrega o celular para ele mas vemos que Peter não visualiza na hora depois disso vamos ao cemitério lá no túmulo de Gwen Stacy e vemos o Homem-Aranha usando roupas civis por cima do traje ele diz que se sente perdido que ele quer seguir em frente mas não sabe se pode se consegue no fim ele nem ao menos sabe mais quem ele é de verdade o Homem-Aranha aparece se balançando por aí novamente pousando em um prédio e se pendurando em uma gárgula como se realmente fosse uma aranha desprovido de suas atitudes humanas olhando para pecos e ruas vacias um vigilante silencioso procurando algum crime desesperadamente até que ele vê algumas crianças brincando simplesmente se divertindo vivendo enquanto ele vê Peter deixa de se pendurar na gárgula e senta na borda do prédio de uma forma mais humana tentando ao menos mudar sua atitude de tanto tempo a esse ponto no tempo fica claro que o Peter tá sofrendo uma crise de identidade ele passou tempo demais também né fazendo com que ele é perdesse um pouco da sua humanidade sem saber de fato como voltar a ser um amigão da vizinhança de uma vez sem regredir os impulsos de um vigilante violento Peter não foi a cafeteria trabalhar naquele dia para se punir para se distanciar das pessoas é o que ele faz ele se pune se priva se auto sabota sempre mas é vendo pessoas e ficando próximo a elas que ele começa a agir mais humanamente novamente em contrapartida temos Craven que também tá com uma crise existencial ele não sabe mais o que ele dá motivo para viver após ter conseguido atingir todos seus objetivos e perder sua esposa ele enxerga o homem-aranha como a última tentativa de tentar dar sentido a sua vida desesperada como caçador novamente a última coisa que realmente poderia proporcionar um desafio que faça a vida voltar a valer a pena ambos querem a mesma coisa significado sentido de vida repentinamente o sentido aranha do Peter dispara e ele pega rapidamente uma flecha uma flecha em pleno ar que tava direcionada contra a sua cabeça sem nem se esforçar ele olha para baixo e vê Craven Craven segura um pijancho com a foto da sua ex-mulher dá um beijo na fotografia e guarda atirando três flechas ao mesmo tempo no cabeça de teia ele desvia saltando do prédio indo ao confronto com o vilão o aranha faz algumas piadas sobre o jeito que o Craven tá se vestindo mas de forma mais séria após isso temos um confronto estilo do espetacular Homem-Aranha de 2008 com muita neve Craven praticamente gasta seu arsenal de armas inteiro e depois parte para força durante a luta ele fica maravilhado por finalmente ter encontrado um oponente digno pela maior parte do combate ele tenta imobilizar o Homem-Aranha e não necessariamente matá-lo em um determinado momento ele consegue ferir o Homem-Aranha com uma das suas lâminas conseguindo algumas gotas do sangue do herói mas Craven é humilhado quando o Homem-Aranha perde a linha na batalha e o chuta contra um carro amassando ele e quebrando as costelas de Craven no processo o prendendo na teia e considerando o vilão apenas um amador ele dá as costas como se Craven fosse um assaltante qualquer e não grande caçador que ele clamava a ser e aí que toda alegria que Craven tava sentindo foi para o ralo porque pela primeira vez na vida ele perdeu e ainda foi humilhado na frente de um monte de gente pertinho do Natal ele se liberta das teias com uma das lâminas em suas botas e depois anda pelas ruas completamente enraivecido ele vai até o ponto de encontro que tinha marcado com ajudante de Harry e pergunta onde ele está o homem diz que o Harry tá ausente e não pôde comparecer Craven observa a forma com a qual o homem fala e sente o seu cheiro ele percebe que aquele é o Camaleão e diz irmão Camaleão abraça Craven e diz Sergei Camaleão oferece a Craven pra entrar na limusine ao lado ele concorda e os dois colocam o assunto em dia Craven diz que tem pensado muito na morte mas desconversa ele entrega a amostra de sangue que conseguiu durante o confronto e é dispensado Camaleão paga e manda ele aproveitar tudo Estados Unidos é maravilhoso Craven abraça seu irmão e o agradece depois disso a gente corta para o dia seguinte Peter novamente tá trabalhando na cafeteria só que dessa vez normalmente sem fazer desenho nas bebidas ele tá para baixo Mergen entra lá novamente e pede um caputino Peter faz entrega e ela nota a falta dos desenhos questionando você não vai desenhar nada dessa vez Peter diz que nesse dia em específico que ele não tá muito animado para isso MJ pergunta o motivo e ele diz não dá para ficar feliz 100% do tempo né MJ pergunta novamente por que não e ele diz ah às vezes acontece algumas coisas ruins quase sempre comigo a garota responde de um jeito sarcástico sério para mim nunca nunca aconteceu comigo não o Peter do Andrew começa a ficar sem jeito e rir igual um bocó animadinho aí ela finalmente diz que o nome dela é Mary Jane ele diz que o dele é Peter ela pega um pouco mais de dinheiro e pede para ele fazer um desenho no caputino e fala para ele a surpreender Peter inclusive fica chocado com o nome dela afinal suas contrapartes do multiverso namoravam pessoas com nomes semelhantes ou idênticos eles têm uma conversa legal falam um pouco sobre a vida a MJ diz que gosta de cantar e de teatro que às vezes ela faz umas peças e canta em alguns bares da cidade mas nada muito grande ainda além de sempre tá festejando em lugares diferentes sempre que pode o Peter do Andrew diz que tudo que ele faz é só ficar na cafeteria até de noite mesmo dizendo que já quis trabalhar como cientista inclusive é muito bom nisso mas que não teve muito tempo para seguir carreira ela questiona o porquê e ele dá uma resposta vaga obviamente depois disso voltamos para prisão com Harry dormindo em um estado degradante até que o camaleão chega com uma amostra do sangue do Homem-Aranha dizendo que Craven conseguiu após isso vemos Craven voltando para a África e andando pela mata até chegar em sua casa isolada da população com uma sacola de dinheiro ele observa o horizonte e senta em sua poltrona o homem começa a encarar o rifle jogado e refletir sobre Nova York ele sente algo em sua boca começa a cutucar e quando se dá conta ele retira um dente que o Homem-Aranha tinha deixado mole logo em seguida ele se levanta pega a sacola de dinheiro e joga tudo na lareira no maior estilo Breaking Bad completamente enraivecido ele liga a TV e volta a assistir psicoticamente vídeos do Homem-Aranha principalmente em sua época de traje vermelho e preto agressivo selvagem Craven então treina tentando replicar os ataques do herói principalmente naquela época a câmera escurece com os gritos de esforço e depois voltamos para a cafeteria onde Peter trabalha é noite quando MJ entra lá e o convida para ir para um karaokê Peter concorda e eles vão ao local lá no karaokê MJ seleciona a música e fala vai você primeiro e o Peter responde que como é que é eu não sei cantar você que é a cantora e até lá e ele vai completamente sem jeito e ele canta muito mal tipo o Evan em Superbad que por coincidência tem o mesmo dublador por alguns minutos e depois MJ se junta ele e faz ele se soltar e aí depois de muito tempo Peter finalmente se diverte novamente ele canta muito mal mas pela primeira vez ele está feliz com a companhia de outra pessoa não mais sozinho o interessante da MJ nessa história é que ela é muito diferente das outras versões de MJ que tivemos no cinema ela é animada extrovertida o completo oposto do que o Peter é e é exatamente a pessoa que Peter precisa nesse momento depois do karaokê eles caminham juntos por Nova York até a frente do apartamento de MJ dando risada e brincando bom vocês sabem rola um beijo Peter fica sem reação MJ se despede meio que sorridente e Peter finge um sorriso e depois volta para casa preocupado o trauma de perder a Gwen ainda afeta a capacidade dele de conseguir ser feliz com outras pessoas ele tem medo de acabar machucando a MJ assim como a Gwen agora na prisão de novo Camaleão se prepara para tirar o Harry de lá de dentro ele usa uma tecnologia de troca de rosto parecido com a vista em Capitão América o Soldado Invernal depois ele dirige o Harry até um abrigo e se vangloria pelo seu serviço bem feito e pergunta pelo pagamento Harry diz que o serviço ainda não acabou e Camaleão diz que o combinado era só tirar ele da cadeia e conseguir uma amostra do sangue do Homem-Aranha Harry diz que pode pagar ele muito mais dinheiro se ele conseguir acesso aos laboratórios da Oscorp para conseguir examinar o sangue do Homem-Aranha explica que aquilo é a aposta dele para curar sua doença degenerativa de uma vez por todas Camaleão claro fica com o pé atrás mas é ambicioso e aceita dizendo que vai querer o dobro e um parco com o nome dele Vemos o Craven estudando a época sombria do Peter após a morte da Gwen meio que ligando os pontos vemos ele sendo incrivelmente brutal com os criminosos e notamos que Craven estuda as datas de quando esse comportamento começou e quando esse comportamento terminou entendendo um pouco da situação ele parece ter abraçado completamente seu lado animal e esquecido o seu lado humano agora ele finalmente tem um objetivo de vida e é mais ou menos a discussão do nosso filme a ideia do lado animal e do lado do lado humano do lado selvagem e do lado racional qual lado devemos escolher Peter viveu com esse lado irracional por muito tempo e tem dificuldade de voltar para o seu lado racional enquanto Craven agora tá perdido afundado no seu lado selvagem vemos Peter em mais um dia na cafeteria e Mary Jane indo visitá-lo novamente porém dessa vez Peter fica evasivo tentando evitar a garota ela tenta entender esse comportamento mas Peter começa a agir grossamente e de forma confusa então ela vai embora após isso Peter vai para casa da tia May para visitá-la e pergunta como ela está está com medo de se relacionar uma estranha situação May diz a Peter que conheceu seu novo amigo no hospital e que ele vem lhe trazendo das sessões de quimioterapia ela pede para Peter se sentar e conversar com Nathan enquanto coloca um bolo na mesa para eles comerem ele pergunta da vida de Peter e finalmente temos um contexto do que aconteceu nesses últimos anos Peter menciona que trancou a faculdade por alguns problemas pessoais e que gerava fotos do Homem-Aranha para o Clarim mas que depois ele parou e agora trabalha em uma cafeteria Nathan fica intrigado por um cara tão inteligente com tanto potencial como ele ter simplesmente desistido de tudo tão fácil Peter diz que a vida nem sempre é fácil e sempre dá um jeito de derrubar as pessoas e Nathan diz que isso é bobagem tia May interrompe diz que ele tá sendo um pouco insensível mas Peter diz que tá tudo bem Nathan diz que a tia dele tá lá com praticamente 70 anos e tá lá lutando contra o câncer fazendo amigos fazendo as coisas valerem a pena ele com 70 também quando recebeu a notícia do câncer quis desistir mas não desistiu e foi abençoado com os momentos mais lindos da sua vida ele pôde ver o nascimento do seu neto Peter olha para o lado e vê a tia May aparentemente contente com a narrativa do homem assim Peter percebe rapidamente que talvez nunca seja tarde demais para buscar felicidade a gente volta para o Harry para o camaleão e o camaleão executa um plano complexo para se infiltrar na Oscorp ele incorpora vários segurança empregados em uma cena de um take só estilo aquela cena da carta em truque de mestre ele sequestra geral pega um monte de equipamentos e vai até para o abrigo do Harry e depois descarrega o caminhão com vários equipamentos de pesquisa Harry diz a todos para começarem a trabalhar uma cura para doença dele imediatamente e dessa vez era melhor que funcionasse os cientistas dizem que não podem fazer nada sobre que eles já estavam sem respostas quando Osborne ainda estava no comando Harry disse que agora ele conseguiu algo que eles não tinham uma amostra do sangue do Homem-Aranha os cientistas dizem que podem começar a estudar aquilo mas que não vai ser o suficiente para conseguir tentar produzir alguma coisa eles precisam de mais mais sangue do herói então o camaleão diz que vai achar um jeito de conseguir Peter se encontra sentado em um edifício pensando sobre a vida sobre as palavras de Nathan e sobre a Gwen depois vemos ele indo até o apartamento da MJ e apertando a campainha do lado de fora esperando que ela abrisse a porta ela atende pergunta o que ele quer Peter pede desculpas pela forma com a qual agiu na cafeteria e diz que quer conversar Peter vai com MJ para o Central Park e ambos se sentam no banco em frente ao lago Peter conta para MJ sobre sua Gwen e como ela morreu e que desde então ele tem medo de se apegar as pessoas MJ diz que entende ele sente muito mesmo pela perda mas disse que interpretou algumas coisas errado Peter pergunta peraí como assim e ela disse que chamou ele para um fazer não para casar com ele Peter diz ah mas às vezes sei lá uma coisa leva a outra porém MJ interrompe diz que nem sempre que na verdade ela só queria sair e se divertir com ele sem compromisso ela queria festejar depois diz que eles literalmente só deram um beijo e ele só entrou em pânico e decidiu cortar ela da vida dele uma pessoa que tinha acabado de entrar MJ diz que ele é muito emocionado e os dois começam a rir Peter e pergunta para ela se ela costuma sair com bastante gente então sabe para se divertir MJ responde de forma sarcástica dizendo que sim com cara diferente por dia Peter olha surpreso ela dá risada e continua às vezes três por dia eles começam a rir em dia dizendo que Peter é bobo e ele concorda depois ela diz uma coisa Peter fala que ela teve alguns problemas com o pai dela na infância ele era um cara indecente ele tratava ela a irmã e a mãe de maneira horrível batia nelas então cansadas dos abusos elas surgiram quando ficou mais velha a irmã dela se casou com um cara e depois que engravidou o cara virou um babaca começou a tratar ela super mal e para piorar a mãe adoeceu só que dessa vez ela não quis ficar ela fugiu sozinha e deixou a família na mão algumas vezes ela se sente culpada por isso então sempre que ela tem alguma coisa que gostaria de dizer para eles ela grava uma fita com tudo que quer dizer é aí então que ela recomenda que Peter faça a mesma coisa em relação a Gwen grave fitas dizendo que isso ajuda a tirar um pouco do peso da consciência colocar o que precisa ser dito para fora de algum jeito o que faz Peter ficar pensativo talvez fosse uma boa ideia Peter deixa ela na frente do apartamento dela e ela diz que vai fazer uma apresentação em um teatro local naquela semana e convida ele para aparecer ele diz que quer estar lá sim no dia seguinte na cafeteria onde Peter trabalha MJ vai visitá-lo e deixa o ingresso para ele assistir a peça no mesmo dia à noite a cena corta vemos então o camaleão telefonando para o craven e dizendo que tem outro serviço para ele ele precisa que o craven capture o homem-aranha craven diz que o camaleão pode pegar o dinheiro para ele ele iria para Nova York e caçar o homem-aranha de qualquer jeito com dinheiro ou não vemos o homem-aranha se balançando novamente pelos prédios conversando no telefone com a Mary Jane dizendo que está indo para o teatro porém no meio do trajeto ele escuta sirene de polícia e diz que acha que vai se atrasar um pouco por causa do trânsito ele se aproxima das viaturas é uma perseguição os bandidos novamente tem reféns mas dessa vez em um carro o aranha fica com medo de deixar o estresse pós-traumático entrar em ação novamente e decide que o melhor a se fazer com os bandidos seja obrigar eles a sair dos carros o aranha fecha as ruas com teia obrigando os bandidos a desviar para um beco eles saem do carro e vão a direção ao armazém abandonado chegando lá o homem-aranha decide pegar um por um de forma furtiva para evitar uma situação de risco e conseguir pará-lo sem machucar ninguém um deles é arremessado com força por um vulto super rápido a refém olha para trás e vê um vulto pegando o bandido que apontava a arma em sua cabeça não conseguimos identificar quem é a gente acha que é o homem-aranha porém o vulto quebra o pescoço do bandido e o homem-aranha aparece do meio das sombras gritando não ele olha para cima e vemos que aquele era o craven que diz surpresa o aranha fica inconformado que ele matou um cara sem motivo e o craven diz que o homem-aranha é fraco e que um verdadeiro caçador não tem piedade da presa ambos brigam enquanto isso os bandidos que o aranha pegou sem machucar conseguem se soltar eles pegam suas armas e o craven nota e atira lâminas em direção a eles o aranha pula na frente das lâminas e as rebate para salvar os criminosos e logo em seguida tentam atirar no homem-aranha ele desarma os meliantes para ser atingido pelo craven que prossegue para matá-los o aranha parte para cima do caçador que o espanca um dos bandidos tenta aproveitar a oportunidade para acabar com o homem-aranha de vez craven lança uma faca no braço do sujeito e o joga pela janela alegando que o homem-aranha é sua presa craven quer que o homem-aranha foque a luta nele e por isso quer matar os bandidos restantes o homem-aranha não quer que eles esborram e nem que eles fujam então ele passa a maior parte do confronto impedindo eles de morrerem ao mesmo tempo que tem que lidar com craven e não deixar o restante deles escrapar a polícia e assegurar a segurança dos reféns craven acaba por violentamente torcer a perna do homem-aranha após esse soltar os reféns depois ele pega uma corda de aço em seu arsenal joga o homem-aranha contra uma pilastra e depois o enforca com a corda usando toda a sua força uma das reféns se levanta e encara o homem-aranha que grita para ela fugir a refém aponta uma arma para ele e se revela como o camaleão ele atira três tranquilizantes no herói e se aproxima pega outra arma e diz agora um de verdade a gente não quer facilitar muito as coisas e depois atira na barriga do Peter com uma arma enquanto o mesmo desmaia Peter acorda no laboratório improvisado dentro do abrigo do camaleão confuso amarrado em uma mesa de energia com vários fios presos a ele Harry cumprimenta Peter e diz que sente saudades de forma irônica e depois pergunta aos cientistas quais são os resultados Peter diz a Harry que o sangue dele não pode curá-lo Harry diz para o Peter calar a boca e depois os cientistas confirmam o que o Peter disse ele prolonga dizendo que o veneno da aranha só funcionou nele porque ele tinha o DNA do pai dele os cientistas dizem que não esse não é o motivo as aranhas com o DNA do Richard foram todas destruídas quando ele morreu Norman tentou replicar a pesquisa usando o próprio DNA para ver se o veneno anularia a doença degenerativa só que ao invés disso o veneno só amplificou e deixou Norman de cama ele tentou recorrer a cruzamento genético de espécies e é por isso que as mãos dele tinham garras Peter virou o Homem-Aranha por pura sorte era 50% 50% de chance disso dar certo não tinha nada a ver aquele troço do sangue pronto a gente resolveu esse problema Harry teve uma reação ruim porque a doença de generativa basicamente transformou o veneno num tipo de câncer ficando daquela forma Harry fica sem chão e então diz então realmente não tem cura Camaleão diz que não diria isso Harry disse que o Camaleão é um idiota e pergunta se ele não tava ouvindo Camaleão diz que ainda não testaram todas as possibilidades depois atira no Harry e o joga em outra mesa de cirurgia Harry começa a gritar se rebater perguntando o que que o Camaleão tava fazendo nem o Craven entende então o Camaleão disse você realmente acha que a segurança da Oscorp é tão ruim assim eu nunca trabalhei para você de verdade Camaleão revela que Norman ainda tá vivo doente mas vivo ele precisava de uma cobaia para testar algumas opções e como Harry era a única pessoa do mundo exceto ele até essa doença ele manipulou tudo direitinho ele certificou de que o Harry encontrar a ala de projeto secreto da Oscorp com o veneno da aranha e queria fazer a ligação entre o Homem-Aranha e o seu projeto depois pediu para o Camaleão deixar a armadura protótipo da cura no mesmo lugar ele sabia por experiência que o veneno da aranha naquele estado deixava o usuário com dupla personalidade a segunda beirando insanidade então deixou o planador e as bombas lá para que ele fosse atrás do Homem-Aranha e conseguisse o seu sangue para o Norman Osborn mas Harry falhou e foi para cadeia eles não podiam usar as aranhas responsáveis pelos biocabos primeiramente por não conseguir encontrar voluntários então eles manipulavam as situações para utilizar os próprios funcionários de cobaia o cientista indiano do primeiro filme não ia levar o soro do lagarto do Connors para um hospital de verdade ele só tava pressionando o Connors para que ele mesmo se voluntariasse a usar o soro os cabos de energia que pararam de funcionar não pararam de funcionar em cima do tanque de enguias à toa e fez o se transformar no Electro à toa porém depois de duas tragédias acontecendo lá eles precisavam dar um tempo e afastar a mídia é por isso que o camaleão moveu toda a pesquisa longe do prédio um abrigo Norman Osborn era o mandante Norman Osborn era o maníaco por trás de tudo obviamente agora Norman finalmente pode ver o que acontece quando o DNA de um Osborn doente entre em contato com o DNA da aranha e de uma pessoa normal na esperança que aquilo finalmente possa anular a doença eles pegam o sangue de Peter e fazem alguma baboseira científica usando termos chiques dizem que vão misturar junto com a pesquisa do Conor sobre DNA de lagarto e depois injetam no Harry aparentemente Harry começa a sentir melhor mas logo outra mutação acontece e ele vira uma criatura completamente horrenda a essa altura do campeonato eu realmente não sei quanta liberdade a gente teria para fazer as coisas aqui então eu vou explicar exatamente a função do Harry virar esse bichão bizarro aí do universo Ultimate caso você não tenha sacado ainda a gente tá construindo o terreno para adaptar a última caçada de Craven minha última caçada a gente tem o rato sou o vermin chamem do que quiser com um oponente físico que o Homem-Aranha não conseguiu derrotar sozinho por Craven e lá caçar e se mostrar superior ao aranha após matá-lo qualquer adaptação dessa história precisa por a mais B colocar um oponente que o Homem-Aranha não deu conta para que o Craven possa se sentir bem consigo mesmo ao derrotar esse inimigo então nesse caso vai virar o Duende Hulk do Ultimate porém completamente descontrolado ideia que eu meio que já usei lá no roteiro do espetáculo Homem-Aranha 2 então é teremos o Duende Hulk Ultimate enfim Harry escapa e começa a destruir todo lugar Craven parte para cima mas o Harry lança para longe como se não fosse nada o camaleão tenta fugir mas ele o mata sim o camaleão morre o aranha se solta da mesa de cirurgia e parte para a luta ainda com uma bala alojada em seu estômago ele sai no soco com o Duende tentando conter o Harry Craven se levanta e vê seu irmão morto e fica enraivecido e parte para cima do Duende também o Duende dá um pau nos dois e escapa pela cidade completamente sem rumo Harry acaba ficando com a visão sensível e começa a se sentir atordoado pela grande iluminação de Nova York assim ele destrói a rua e entra nos esgotos para se esconder vemos Peter completamente surrado se levantando quebrado ele vai sair do lugar apontando seu lançador de teia para cima só que uma lâmina atinge o negócio o aranha olha para trás e vê o que vem em pé ele tá enraivecido ele não aguenta mais o que vem no pé dele ele pega uma olha para sua presa e depois dá um tiro em sua própria barriga para se igualar o herói que tinha tomado um tiro também depois joga caraca longe meu irmão tá morto você é a única coisa que eu tenho descreve o aranha estala o pescoço e parte para cima eles brigam dessa vez sem teias e simbos de gangas da parte do Craven a luta é brutal e porra é soco é jab não jab não soco local da bala alojada porém craven está vitorioso ele pega o homem aranha pela cabeça e abate com força no chão depois começa a desferir socos constantemente depois se levanta anda para trás pega o seu rifle aponta para o homem-aranha e atira e agora ele solta a arma se ajoelha e olha para chuva finalmente se consagrando como caçador supremo vemos Mary Jane mandando mensagens para o Peter perguntando onde é que ele tá depois a gente vê a meia assistindo o noticiário em casa também mandando mensagem para o Peter perguntando se ele tá bem em seguida vemos uma lápide dizendo aqui jaz o homem-aranha e vemos o corpo do herói um caixão sendo enterrado pelo Craven que também usa um uniforme do homem-aranha porém o preto e vermelho citado aqui anteriormente ele tira a máscara enquanto chove a chuva cai no seu rosto ele inicialmente caraca que dramático mas se torna um rosto doentio ele olha para cima e começa a rir incessantemente mas é uma risada trágica ao mesmo tempo que ele sente orgulho de si mesmo ele ainda tá em negação sobre ter perdido o seu irmão e o perdeu como perdeu Calypso dias se passam vemos criminosos andando em becos e vemos o Craven como meia-aranha assassinando cada um brutalmente em um dos momentos a gente vê MJ andando na rua e vários bandidos abordando ela dando a entender que vão violá-la o aranha do Craven aparece no local Mary Jane fica aliviada acreditando ser o homem-aranha de verdade porém naquele momento Craven fratura todos os ligamentos dos bandidos chegando a quase matar alguns e só não prossegue porque a Mary Jane grita e manda ele parar imediatamente Craven vai embora e Mary Jane fala para si mesma aquele não é o Peter e aí que entra outra revelação a Mary Jane já sabia que o Peter era o homem-aranha Mary Jane decide a cafeteria que Peter trabalhava e começa a perguntar sobre ele todos afirmam que ele não apareceu mais no serviço ela pede por informações de contato e dizem que que ele tem uma tia que mora no Queens MJ pega o endereço e vai prestar uma visita a May ela toca a campainha e a tia May atende ela diz que é amiga do Peter e queria saber se ele tava lá se ele onde ele tava May diz que não e que Peter não anda atendendo suas ligações e instantaneamente se preocupa MJ diz para ela ficar tranquila porém May fica nervosa e passando mal em sua frente desmaiando MJ entra em pânico liga para uma ambulância imediatamente depois disso vemos Craven com a roupa do Homem-Aranha vasculhando subúrbios de Nova York e adentrando os esgotos procurando pelo doente Harry dessa vez diferente da HQ além de querer caçá-lo apenas para se provar um aranha superior Raven também tá motivado a se vingar pelo seu irmão alternamos para MJ levando a May para o hospital e vemos ela sendo internada vemos então flashbacks da vida da Mary Jane ela chega em Nova York um carro em uma ponte ela tava em um dos carros jogados pelo lagarto lá no primeiro filme foi salva pelo Homem-Aranha ela sabia que em Peter era porque ela viu ele tirando a máscara para salvar o Jack lá no primeiro filme ela não sabia o seu nome mas reconheceu o seu rosto no momento em que entrou na cafeteria depois vemos ela em casa assistindo e vendo reportagens do Homem-Aranha fazendo piadas enquanto derrotava alguns criminosos e é daí que ela adquire o seu senso de humor ela nota que sem a máscara ele era uma pessoa séria enquanto salvava o Jack mas quando colocava o traje parecia despreocupado com a vida e ela acabava se identificando com isso se identificando com aquele herói por dentro MJ Caraca que massa cara é completamente trágica mas ela não deixava transparecer escondia tudo atrás de uma fachada de uma pessoa alegre sorridente e descompromissada como o Homem-Aranha ela fica prensito e realmente deseja que a tia May saia dessa bem e fica se perguntando onde o Peter pode estar e exatamente aí que a gente vai chegar a cena escurece então começamos a ver uma cena de alucinação do Peter vemos ele conhecendo a Gwen interagindo com o tio Ben sendo realmente feliz brincando de esconde-esconde com seus pais jantando com o Capitão Stacy e rapidamente todas essas memórias acabam se tornando apenas túmulos Peter entra em um estado de negação e começa a fugir disso ele vê túmulos e mais túmulos vê seu amigo Harry se transformando no duende duas vezes vê sua terceira figura paterna e mentora o Connor se transformando em lagarto e começa a ver todos os fracassos da sua vida em sua frente eles saem do túmulo e começam a se perguntar por que ele não o salvou ele segura Peter e começa a arrastá-lo para dentro da sua cova novamente Peter começa a lutar mas olhando todos à sua volta ele começa a pensar que talvez seja melhor assim talvez seja melhor se ele realmente morresse porque assim não iria causar mais dor e sofrimento para ninguém é trauma pensamento traumático logo em seguida temos errado nos esgotos com sua roupa de aranha e ele finalmente encontra o duende e ambos começam a brigar voltamos para o hospital e a gente vê os doutores saindo da sala dizendo a mj que a mei tá consciente e que ela pode entrar mj vê a tia mei conversa com ela me agradece por tê-la trazido lá e mj disse que ela não tem por que agradecer ela só fez o que qualquer um faria é isso que a luta deve ser mais a câmera passa por diversas sombras não conseguimos distinguir dos dois lutando uma das lutas mais brutais que um filme de super-herói teria e aí no fim Craven sai vitorioso em filmar lança no peito do duende e dá um grito para cima completamente animalesco mei pergunta se ela teve notícias do Peter mas ela disse que ainda não mas que ela espera que ele esteja bem e meio começa a relembrar dos momentos bons que passou com Peter quando ele era uma criança e começa a falar deles para mj a partir daí voltamos para alucinação e vemos a memória de quando o Peter foi deixado na casa dos seus tios era para ser uma memória triste mas Ben e meio acolhem logo em seguida e vemos bem levando o Peter para brincar de beisebol no quintal tentando levá-lo para o jogo dos Mets e genuinamente tendo um tempo bom juntos Peter começa a ter memória de momentos bons da sua vida ele lembra dele salvando a Gwen na briga com o lagarto na escola do Ben dizendo para Gwen que ele tinha uma foto dela no computador dos bons momentos com a Gwen dele ajudando o garoto Jorge com o projeto de ciências lutando ao lado dos três homens aranhas dos seus irmãos e cantando o karaokê com a Mary Jane Peter garrependia com a pouca força que tem ele finalmente decide através daqueles momentos com as pessoas que amava que escolhe a vida ele quer viver ele aprende que a gente passa por momentos difíceis que a vida é realmente um pé no saco mas ela pode ser linda não o tempo todo mas que a gente pode ter sim momentos bons momentos de amor de que compaixão com aqueles que amamos muito bom ele escolheu momentos que faz a dor e sofrimento valerem a pena Peter usa toda sua força restante escapa do túmulo tanto na alucinação como na vida ele tira a máscara e respira ofegante completamente aliviado e nervoso ele sai mancando porque ele ainda tá com a uma perna torcida e um tiro na barriga mas ele tá vivo e mais vivo do que nunca voltamos ao hospital Nentão finalmente chega lá para ver a tia May ele pergunta se a MJ já olhou no apartamento do Peter e ela diz que ainda não por impulso ela foi direto para casa da tia May May diz para ela onde fica e ela vai até lá e começa a bater na porta perguntando se o Peter tá lá ninguém responde ela se prepara para e vai embora até que escuta o barulho de alguém caindo ela se trava a porta com um clipe encontra o Homem-Aranha caído completamente exausto ela tranca a porta e vai cuidar dele Homem-Aranha hesita em deixar mas ela diz que sabe quem ele é ela tira a máscara dele tenta deixar ele à vontade remove a bala da barriga e depois dá alguns pontos Peter pergunta da tia May e ela diz que ela tá no hospital Peter coloca a máscara e se balança até lá para vê-la ele entra pela janela e observa a sua tia dormindo quando ele decide sair May diz que sabe que ele tá lá Homem-Aranha e tenta pedir desculpas mas ela diz que tá tudo bem e sabe que é o Peter ele então tira a máscara momento a lá Spider-Man PS4 e senta na poltrona ao lado dela May diz ao Peter que o câncer dela já se espalhou demais e que ela não vai vencer Peter começa a chorar e diz que não quer perder ela também mais um velho te amei quero te perder também não você May diz que Peter não vai perder ela e diz que ela sempre vai estar com ele assim como Ben como a Gwen que ele pode achar que ele se fome mais ou não eles sempre estão lá para dar forças a ele Peter diz que tem tanta coisa para falar para ela e a tia May sabe mas que ela tem orgulho do Peter e nunca por um momento duvidou dele ou dos seus motivos para isso ela dá um beijo no rosto do sobrinho que depois vai embora pela janela assim que um dos médicos entra no quarto Peter pula sobre um prédio sob a chuva vendo a água escorrer sobre seu traje ele encontra alguns jornais e descobre que ficou enterrado por uma semana e vê todos os crimes que Craven cometeu em seu nome o aranha volta para o cemitério próximo à segunda casa de Craven em Nova York e procura o caçador ele finalmente encontra Craven e vê o duende algemado assustado com a presença do Homem-Aranha Peter se descontrola e começa a bater em Craven que simplesmente não revida dizendo que não tem mais motivos para lutar ele já ganhou e provou ser o melhor provou ser superior Craven então desviando os ataques do herói solta o duende e propõe uma escolha ele ou o Harry fazendo o aranha obviamente ir atrás do monstro maníaco Peter rastreia o duende verde já com uma cura em mãos lutando com o monstro no mesmo cemitério em que a Gwen foi enterrada a luta é intensa, agressiva, selvagem e Peter é arremessado com força em um túmulo juntamente do túmulo de George Stacy ao lado do túmulo da sua falecida namorada Gwen Stacy e naquele momento parece que tá tudo perdido Peter tá surrado, acabado, com costelas quebradas aquele é o fim, o fim do Homem-Aranha, a morte do Homem-Aranha ao lado do seu antigo primeiro amor simbolizando que eles estarão pelo menos juntos na morte depois de tanto tempo mas existe algo, algo no Homem-Aranha que todos nós conhecemos ele nunca desiste, Peter junta as últimas forças que lhe restam e decide que o que ele aprendeu quando foi enterrado vivo vai valer pra todos sempre ele quer a sua vida de Peter Parker de volta ele quer viver, quer respirar, quer estar ao lado dos que ama, quer criar laços, quer rever seus irmãos quer estar com a Mary Jane Peter percebe que se ele fosse apenas o Homem-Aranha, uma fera, como Craven o enxergava ele jamais teria motivos pra sair do túmulo e o que faz dele o Homem-Aranha não são os poderes e sim que ele é realmente debaixo da máscara ele não derrota o Harry na força física dessa vez o torturando fisicamente e psicologicamente como Craven fez mas usando a cabeça, ele faz Harry voltar ao normal de certa forma ele salva o seu amigo mesmo com toda a dor que ele o causou essa é a superação de um Homem-Aranha vingativo, agressivo se tornando sua versão superior algo que Craven nunca entenderia a cena corta Craven tá em um local escuro escrevendo uma carta com uma única vela acesa se sentando em um caixão lentamente é quando ele aponta um rifle pra própria cabeça e atira vemos seu testamento manchado de sangue lá ele diz que viveu uma vida honrosa ou era o que ele pensava mas que na maior parte ele viveu como uma fera ele não era tão diferente dos animais que matava e assim como um animal ele não tinha mais tantos sonhos ou conquistas vemos flashbacks da vida anterior dele com Calypso e seu irmão Camaleão que nos últimos anos ele só tem sobrevivido e que agora que ele amarrou a última ponta solta da sua vida e teve seu último pingo de felicidade e satisfação adquiridos ele acredita que nada mais lhe importa ele provou que era o Caçador Supremo matou o Homem-Aranha limpou a cidade do crime matando diversos criminosos e derrotou sozinho a fera a qual nem ele e nem o próprio Homem-Aranha conseguiu não derrotar juntos a tela escurece com o som da chuva Peter volta para o hospital e vê a MJ com a Tia May ela parece ficar cada vez mais fraca ele pede para a MJ sair e ele senta ao lado da May o meu Jane dá a Peter um álbum de fotos que a Tia May pediu para ele ir na casa dela buscar é um álbum com todos os registros fotográficos que falam bem do Homem-Aranha ela andou fazendo aquilo desde que descobriu há uns anos atrás e começa a mostrar ao Peter todo o bem que ele fez e diz coisas como essa aqui foi quando você resgatou aquela criança de ser esmagada por caminhão May começa a tossir diz que está orgulhosa e pede para a Peter nunca deixar de acreditar que ele é simbom e para nunca deixar de ser quem ele é e que ela tem orgulho dele ela começa a tossir o monitor na sala do quarto começa a pitar e depois fica reto Tia May falece na frente de Peter que desaba e começa a chorar depois vemos Harry sendo preso novamente completamente mal de saúde e por fim vemos Peter visitando um túmulo de Tia May Ben e Gwen do lado da MJ MJ deixa Peter no apartamento dele e dá um presente a ele é um gravador Peter pega o gravador e começa a falar é... Oi Tia May Oi Tio Ben Oi Gwen eu... sinto saudade de vocês saudade mesmo hoje eu ajudei uma criança enquanto ele narra temos uma vista do túmulo dos seus entes queridos de Peter indo até a torre do relógio do segundo filme e jogando uma rosa enquanto ela cai até o fundo do prédio ele finalmente estava livre daquele fardo daquela dor ele finalmente poderia de novo voltar a estar com outras pessoas ele finalmente encontrou o que é ser humano de novo MJ escuta toda a narração pela porta do lado de fora do apartamento ela escuta a conversa de Peter com eles e assim que ele se despede completamente é... foi bom conversar com vocês eu sinto muita falta de cada um tchau Gwen caraca a cena pós créditos é simples vemos adolescentes correndo por corredores barulhos de escola uma pequena faixa de baile de de volta ao lar revela que aquela é a escola Midtown em seguida vemos um jaleco andando pra lá e pra cá sem mostrar quem está usando esse jaleco que fica se movimentando uma voz abafada de fundo não para de falar entusiasmado e é quando ouvimos um garoto dizendo ah... é... senhor Parker? vemos Peter feliz, animado ele ama o que está fazendo ele se tornou um professor na escola Midtown sim, Miles a tela escurece mostrando escrito na tela o Homem-Aranha retornará essa parte escrita é apagada e uma nova substitui os Homens-Aranha retornarão caraca ahem... e aí o Homem-Aranha retornará Conduto Habisco Mr. 2 Vegetal e hábito canal do... Editors, canal do mundo Yat Osuris Vixe Sim lentes parecidas com lentes que estamos acostumados? Sim, é o Homem-Aranha do Tobey Maguire treinando a sua filha Mayday Parker. E pra vocês saberem a continuação dessa história e dessa cena pós-créditos, vocês vão ter que aguardar mais aí uns 20 dias, porque a gente tá trabalhando no Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire pra lançar aqui no canal. Espero que vocês gostem, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu agradeço a todos os artistas, a todo mundo que assistiu, vocês são incríveis, foi um trabalho imenso, fiquei muito tempo sem postar pra trabalhar nesse projeto e no próximo espero que tenhamos o retorno que a gente espera que a gente tenha. Enfim, muito obrigado a você que assistiu compartilha, velho, manda pra amigo manda pra vovó, pede pra ela deixar o vídeo passando, ou ela assistir mesmo que ela vai aprender no Homem-Aranha, enfim um grande abraço e até mais Galera, o que foi isso, velho eu me concentrei muito nesse som velho, nossa, nesse nesse vídeo, né enorme, 50 minutos mas foi um espetáculo mesmo cara, que filme incrível velho, que eles fizeram né, caraca, velho a emoção da voz dele, tudo me me conquistou de verdade, velho muito bravo e é, que edição que trabalho, que roteiro, né as pontas se encaixando muito bravo, velho incrível, muito obrigado quem sugeriu, velho isso ficou maravilhoso e é isso então galera, muito obrigado por assistir até aqui não esqueça que no canal deixe o like de compartilhar espero vocês no próximo vídeo tchau